Gente, vem aqui comigo finalizar esse tema lindo que eu estou amando fazer. Vocês viram que ali no fundo eu fiz um trabalho com estêncil e agora eu estou colocando umas florzinhas pra complementar o meu personagem. E vamos agora colocar o ponto de luz. Pra colocar o ponto de luz, eu vou utilizar a minha tinta branca e vou usar o delay, gente. Maravilhoso o delay. Eu já tinha pingado a tinta ali no meu godê que eu já tinha usado em outro momento e secou. Então eu vou reativar essa tinta com delay, ou seja, eu não tenho desperdício. Você sabe que o delay serve pra retardar a secagem ou reativar a tinta. E aqui, com a tinta rosa que está ali, ao invés de reativar, eu decidi usar ela sequinha mesmo ali pra fazer um trabalho de esfumado no meu personagem. Olha que incrível que ficou. Já me segue pra mais dicas. Tchau! Tchau! Tchau!